Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento particularmente o Sr. Presidente, a sua função é mais difícil que a minha, eu sucedo a mim próprio e V. Exª suceda um grande Presidente desta Comissão. A lei e o processo, neste caso, são mesmo cristalinos. Em setembro de 2012, o Governo do PSD e a CDS atribuiu por contrato e a pedido do interessado uma licença para a prospeção e pesquisa de litio no Conselho de Montalegre. Os direitos foram concedidos à luz da Lei de então, aprovada em 1990, era Primeiro-Ministro o Sr. Cavaco Silva e consubstanciada nos Decretos de Leio 88, 90 e 90, 90. O segundo destes decretos, tenho-os aqui, se os quiserem consultar, determina nos artigos 15º e 21º que, cito, com o contrato para a prospeção, compete ao Estado garantir a concessão da exploração de recursos e que, volto a citar, a concessão é atribuída desde se encontrem cumpridos os requisitos legais. Como curiosidade, acrescenta até que a epígrafe do artigo 15º nem diz ser este um direito de quem pesquisa. Diz mais do que isso. É uma obrigação do Estado. O Decreto-Lei 90 e 90 foi revogado por uma Lei de 2015, estava o PSD e o CDS do Governo. A Lei produziu pequenas alterações, mas se a lerem, já a leram certamente, ficam ainda mais claros os direitos de quem faz a prospeção em relação à exploração. Mas se o Decreto-Lei 90 e 90 foi revogado, mantendo tudo o que nos importa para este contrato, 88 e 90 nunca o foi. É neste que se descrevem os passos e os processos contratuais. O que se afirma no seu artigo 16º que, para a obtenção da licença de exploração, na sequência da prospeção, o titular entrega na Direção-Geral o requerimento que contém a identificação da empresa constituída ou a constituir, a favor da qual é requerida a concessão. A razão pela qual é dada a liberdade a esta poder indicar outra para celebrar a concessão da exploração é uma evidência e prende-se com a magnitude tão diferente de uma e outra tarefa. Olhemos então para o que diz o próprio contrato na Clausa 14ª intitulada Direitos de Exploração. Cito. O Estado, observado o estabelecido na linha C do artigo 15º do Decreto-Lei 90-90, atribuirá à luz ao recurso limitada direitos de exploração de depósitos minerais nos termos do artigo 16º do 88-90, ou seja, a empresa, entre outras coisas, pode estar constituída ou a constituir. Ou seja, para além do que diz a lei, para quem se tenha dado ao trabalho de a ler, o contrato deixa bem claro que, um, a concessão é um direito de quem tem Direitos de Prospeção e Pesquisa, dois, que a empresa, quando requer a concessão, pode indicar a sociedade constituída ou a constituir, à qual será otorgada a concessão. Foi o que aconteceu. A concessão foi, portanto, otorgada, não a uma empresa criada há três dias, mas sim à empresa que o Lusório Cruz indicou, nos termos previstos das leis vigentes, nos exatos termos do contrato que foi homologado, com uma caneta azul, pelo próprio Ministro, então, Álvaro Santos Pereira. Há alguma dúvida a este respeito? Há mais alguma coisa a esclarecer? Insisto no facto de todos estes diplomas e o contrato que atribui Direitos serem todos do tempo em que o PSD estava no Governo. Não por discordar deles, mas por ser absolutamente insidiosa a campanha que o PSD tem feito em torno deste processo. O PSD, que então soube escrever, hoje já nem sabe ler o que escreveu. A ausência de hábitos de leitura do seu Presidente pelos vistos agora estendeu-se ao Grupo Parlamentar. O contrato agora celebrado respeita o contrato assinado em 2012 e cumpre a lei. Maiormente, o artigo 26 da Lei 54 de 2015 escreve, e cito, os direitos de exploração são atribuídos em regime de concessão ao titular da prospeção. Aliás, também assim eu disse com clareza o ex-Ministro Alvaro Santos Pereira a um canal de televisão há menos de uma semana. Só por estultice ou má-fé se pode usar o argumento da juventude da empresa que assinou o contrato. É cristalino o cumprimento da lei. Sobre o capital social da empresa, outro fantástico argumento que não interessa nada, mas se nos pedem que expliquemos, daremos a nossa explicação. Dizem que a empresa que celebrou o contrato inicial com o Estado tinha um capitalismo de 5 mil euros em 2012 e que a que assinou agora o contrato de exploração tem um capital social de 50 mil, ou seja, 10 vezes mais. Mas o que importa é a calção apresentada que foi de 250 mil euros. Assim também se afere a idoneidade. E que esta, caso avance para a exploração, será reforçada para garantir a execução do processo. A dimensão do capital social é apenas importante para aqueles que acreditam que as empresas são dos seus acionistas, mas não são. Para o bem e para o mal, as empresas são dos seus criadores, pois muito grande será o financiamento para concretizar um projeto como este. O que segue agora? Uma avaliação de impacto ambiental. O estudo de impacto ambiental não é uma condição para obter a concessão, mas sim uma obrigação do concessionário. Está o promotor a fazer o estudo de impacto ambiental, haverá de o entregar à administração, será avaliado, terá consulta pública, se for chumbado o processo acaba aqui, se for aprovado, quase invariavelmente com condicionantes, todos os cuidados ambientais serão observados. Diz o líder do PSD que o processo lhe será esturro. Só posso dar-lhe um conselho, que desligo o forno, pois o empadão de mentiras que inventou, feito de sobras dos jantares de sexta-feira à noite, esturricou. Enfim, temos um líder de oposição que é engenheiro nasal, especialidade que a Ordem não reconhece. Não falarei nesta intervenção mais sobre este processo, estando disponível para responder a todas as perguntas que entenderem por bem. O lítio e a sua importância merecem mais que as afetuações pituitárias do Partido Social-Democrata. Não há descarbonização nem digitalização sem lítio. As baterias dos telemóveis, dos computadores portáteis, dos automóveis elétricos são de lítio. A exploração de lítio é uma atividade extrativa, como todas as outras, e pensadas a partir de agora com elevadas exigências ambientais. O governo do PSD e CDS atribuiu 112 licenças para a prospecção e pesquisa. O governo do PS atribuiu 19. Dentre estas, e para o lítio, o governo do PSD e CDS atribuiu 12 licenças. Nós não atribuímos nenhuma. Porquê? Porque a riqueza que o país parece ter em lítio vai levar este governo a fazer de modo diferente e ter um maior controlo sobre a justa exploração deste tão importante metal. Nas áreas com maior potencial será lançado um concurso para a atribuição de direitos de prospecção e pesquisa, bem como serão alteradas e mais exigentes as regras ambientais e melhor estruturados os compromissos locais. Aliás, em abril último, e por despacho, o nosso Ministério determinou que 1. A intervenção obrigatória das entidades competentes para avaliação prévia das grandes condicionantes ambientais e de ordenamento do território, previamente à atribuição dos direitos de prospecção e pesquisa. 2. O acompanhamento obrigatório dos trabalhos de prospecção e pesquisa por essas entidades, quais são? A APA, o ICNF, as CCDRs. 3. A obrigação da reposição do terreno na situação inicial nos locais já intervencionados, imediatamente após os trabalhos de prospecção, de pesquisa ou de exploração. Vamos agora regulamentar a Lei nº 54 de 2015 e 22 de junho, mas como disse não atribuímos nenhuma licença neste intervalo, que estabelece as bases do aproveitamento dos recursos geológicos existentes no território nacional e que, para além dos princípios do despacho de abril, irá consagrar 1. 1. Um maior envolvimento dos municípios e das populações locais. 2. A certificação de que a exploração de recursos geológicos é efetuada segundo as melhores práticas disponíveis nas áreas de eficiência hídrica, de exigência energética, dos materiais e da economia circular. 3. Uma maior valorização do plano de encerramento, pois uma mina não é apenas uma realidade durante a sua exploração, mas também o que se passa depois dessa mesma exploração. Sob a polémica criada por um programa de televisão que, irresponsável e demagogicamente aproveitada pelo PSD, para além do que aqui já disse, não parece mesmo que haja mais a dizer. Sob o processo que este Governo irá lançar, posso garantir que, ao contrário do que foi anunciado em 2012 e parecia ser a grande aposta dos partidos que agora estão na oposição, o atual Governo não tem nenhum projeto de fomento mineiro. Pelo contrário. No caso do Lítio, temos uma ambição industrial que rompe com a tradição mineira do passado, assegurando que futuras concessões só serão atribuídas a quem garanta a sua valorização em território nacional, permitindo que, por essa via, Portugal possa posicionar-se como um país relevante no grande projeto industrial europeu associado à Aliança Europeia para as Baterias. O processo deste concurso será em seguida descrito pelo Estado-Estado João Galamba. Sempre dissemos que a transição energética era uma excelente oportunidade económica e industrial para o país. Da mesma maneira que queremos tirar a partida do sol para produzir hidrogênio verde, também queremos usar o potencial que o país possa ter no Lítio para nos posicionarmos na cadeia de valor do elemento crucial na descarbonização, o armazenamento da energia através das baterias. Não queremos fazê-lo a todo o custo, queremos fazê-lo cumprindo toda a legislação ambiental e garantindo a certificação verde de todos os processos envolvidos. E ao contrário do que diz o requerimento do PAN, nunca disse que o interesse ambiental global era mais relevante que o interesse ambiental local. Disse exatamente o oposto e estará agravado. Disse que são ambos interesses ambientais que devem ser postos na mesma balança e se evidentemente os interesses ambientais locais pesarem mais que os interesses ambientais globais ou do país na produção do Lítio, alguns dos projetos não avançarão porque os estudos de impacto ambiental serão rejeitados. Muito obrigado. Obrigado.